Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Olá e bem-vindo a mais um programa À Esperança. Nos dias que correm, as pessoas fazem tantos e variados investimentos. Ao nível profissional, com cursos universitários, formações, financeiramente com os planos de reforma e na procura de um maior conforto e bem-estar para o seu futuro. Ao nível da saúde, os cuidados com o corpo, o ir ao ginásio, a sabedoria com a alimentação. E todos esses investimentos são necessários e importantes. Hoje, eu gostaria de lhe falar de uma área que é muitas vezes esquecida ou desvalorizada. Que é o investimento na família. Precisamos de investir naquela que é a maior dádiva de Deus que temos na vida e que nasceu no coração de Deus, que é a família. Está escrito no início de tudo, no livro de Génesis. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe e juntar-se-á, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta união, ligação, nasceu primeiramente no coração de Deus. E mais tarde, Deus disse-lhes que eles frutificassem, ou seja, que tivessem filhos. E está escrito que Deus os abençoou. Uau! Este sempre foi o desejo de Deus e continua a ser. Abençoar as famílias. A oportunidade de nos termos uns aos outros é uma dádiva que nos foi dada por Deus. E é, de facto, uma bênção do céu para nós. A família é a base para o desenvolvimento e formação de todo o indivíduo. Se a família, que é o núcleo e a base de tudo, não estiver bem, nada está bem. Imaginem por que razão as sociedades estão em crise e em declínio. Porque as famílias estão em crise e em declínio. Quando falamos de família, precisamos de reconhecer que esta é, muitas vezes, a área que menos tem o nosso investimento e dedicação. Quantos pais, por vezes, comentam comigo. Ou devia ter dado mais atenção aos filhos e à família. Hoje eles cresceram e estão tão ocupados que já nem têm tempo para nós. E eu tenho a certeza que você sabe bem aquilo que eu estou a dizer. Precisamos de lembrar que o tempo e a oportunidade não são eternos. O tempo e a oportunidade não se repetem continuamente. Todos gostaríamos de poder voltar atrás e mudar algumas coisas. Mas não é possível. O tempo e a oportunidade desses dias passaram. Por isso devemos procurar aprender com os nossos erros. E os erros dos outros. Pois isso é sabedoria. E gostaria de o desafiar a, intencionalmente, investir na sua família. Pois ela é dádiva de Deus para a nossa alegria. Sermos amados e termos a quem amar é, sem dúvida, o que traz sentido e realização às nossas vidas. E termino com as palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses. Que são uma inspiração para nós. Ele dizia, assim, como pessoas escolhidas por Deus, separadas para Deus que vos amou, revistam-se de profundo amor uns para com os outros. De compaixão, de um caráter bom, que sabe dar provas de paciência e tolerância. Com humildade e sejam pacientes uns para com os outros. Devem suportar as faltas uns dos outros e perdoar a quem vos ofende, tal como Cristo também vos perdoou. E ele termina a dizer, e sobretudo, deixem que toda a vossa vida seja dirigida pelo amor, que é a força capaz de nos unir no caminho da perfeição. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Está convidado a visitar-nos juntamente com a sua família todos os domingos, pelas 10h30. Um abraço.